Ao todo, 22 instalações esportivas foram construídas ou reformadas para a realização da Olimpíada. O governo federal investiu pouco mais de 2 bilhões de reais nessas instalações, o que representou 30% do investimento feito na competição. Entre os legados está o Centro Olímpico de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca, que vai se transformar em dois centros aquáticos e em quatro escolas públicas. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal. A herança olímpica também está em 216 tipos de materiais e equipamentos esportivos adquiridos pela União por quase 119 milhões de reais. Com o fim das competições, parte desses itens vai para as Forças Armadas e o restante vai para as prefeituras, governos estaduais e confederações esportivas. Entre os itens estão piscinas e pisos oficiais para badminton, handball, tênis de mesa, pentáculo moderno, além de materiais esportivos do atletismo. Também entra na conta do legado olímpico a nova sede do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal destinou mais de 150 milhões de reais para a construção do prédio e quase 75 milhões de reais para a compra de equipamentos e materiais. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tudo o que foi construído para a Olimpíada terá uma destinação com o fim dos Jogos. Não fizemos elefantes brancos, não temos nenhum castelo com nome de estádio, tudo aqui foi pensado para o legado, para servir ao nosso país.